Chegou a Umbro Pro 5 e vamos desembalar, é agora! Eu sou Henrique Lobo Joes e você está no canal Henrique Lobo TV. É a chuteira de futsal aqui, ó. Henrique Lobo Joes vai mostrar aqui as coisas. E vamos lá, se bora para mais um vídeo. My baby, roda a vinheta que ele está aqui. Abrindo o pacote rapidamente, vamos ver o que está na caixa. Pois é, é o Umbro Pro 5 branco que está aqui. Últimos detalhes, é agora! Expectativa é as melhores. Vamos aí, tirar o plástico. Essa aqui é a número 41. Fique sabendo que a 41 é ideal, assim, em forma normal, né? É que se você usa 41, é 41 mesmo. Precisa edificar aquele negócio, ah, um número menor, um número maior, não. E já estou tirando aqui a última. E eu gostei bastante, eu quis essa cor. Apesar de que eu já estava usando outra cor, não gosto de ficar repetindo o cor. E agora eu vou usar um branco com azul. Azul Blue Ice, gelo! Essa aí, transparente. Essa chuteira aí, que tem um conforto total. Uma chuteira, assim, bonita, confortável e de qualidade. Tudo bem que o preço é um preço, assim, esse é o couro. É o couro natural. É, vem até a amostra. Eu vou tirar essa parte, que é difícil de tirar para deixar a chuteira, assim, mais encorpada. Já tirei, olha o tamanho desse papel. Agora, vamos lá. Já tirei já dos dois, né? E vamos aqui mostrar na frente. Aqui por dentro é laranjado a palmilha. E vou usar, inaugurar no mesmo dia que chegou. Ainda bem que foi, assim, veio bem no dia certo, no dia que eu jogo bola. Agora, estou vendo os detalhes dela aqui. Aqui é a etiqueta. E a parte da frente é a camurça. Ela tem uma proteção aí. Um forro aí de camurça. Essa parte aqui, o pessoal gosta de meter um bico. E é isso aí. E vou mostrando aqui detalhes, a logo, ombro. Agora, essa parte aqui. Eu gostei bastante. Eu achei que era sensível a parte da frente. Que eu vi uns vídeos, o pessoal falando, assim, mostrando que era molinho. Mas não, é do jeito que eu gosto mesmo. Essa parte é uma parte macia e não é sensível, não. Eu gosto de usar uma chuteira que não seja muito sensível. Agora, estou aqui já mostrando. Eu tinha tirado, nem tinha tirado, né? Essa outra parte aí. Eu achei que tinha tirado, mas tinha tirado, não. Que eu estou narrando o vídeo aqui. Eu filmei para depois narrar depois. É agora que mostramos a segunda chuteira, né? E essa daqui. Vamos colocar aqui no canto para ver melhor os ângulos. Eu tenho que botar de cada ângulo, assim, para dar um close melhor. E vem um pedaço aqui meio raspadinho, assim. Tipo desgastado, assim, da camurça. Mas isso aí é de fábrica, né? Em vez de fabricação, assim, um desgaste. Mas tudo bem. O que importa é que é de qualidade e vem a calhar. Está meio esfarelando um pouco ali. Por causa do que ficou, tipo, meio lixado essa parte. E aqui por dentro, estou mostrando, né? Tem esse couro aqui. Algumas chuteiras vem com esse couro natural e vem com a amostra para falar que é couro natural. Está em português e também em espanhol e em inglês. Reparei direito, não. Está tipo um apreensado. Olha só, meu dedo colado e achatado. Vamos para ver se é do mesmo tamanho. Lógico que é essa parte que é muito confortável. Essa parte aqui do EVA, dessa parte do solado. Aqui mostrando mais um ângulo. Já estamos terminando de filmar o vídeo aqui da chuteira Umba Pro 5 de futsal. O tênis. Esse aqui é aquele negócio que vem. Não sei para que serve. Isso até hoje eu nunca descobri. É tipo uns gels que vem nela. Aí eu não sei lá para que serve. Agora mostrando aqui a parte de cima. E vamos fechar aí com um close na lateral para você ver. Aquela visão assim que você está vendo. O jogador é nessa visão lateral para ver como é que é. Se encaixa bem mesmo. É o formato bom. E aí é isso aí. Então até, né? Está a chuteira Henrique Lobojoza aqui. Só para finalizar o vídeo, viu? Essa aqui vem meio desgastada um pouco aqui. Do material da camurça. Material bom de qualidade. Isso é um pro Henrique no conforto da Pro 5. Depois a gente volta com muito mais vídeo para vocês. E até a próxima.